Bom dia, galera. E amanheceu aqui na quinta, gente. Amanheceu na quinta. Olha a nossa quinta, tá escuro ainda. Ontem nós lixamos tudo. Tava tudo um monte de bagunçado. Mas hoje, olha só, como que é a quinta amanheceu. Colocamos a nossa cortinazinha lá, ó. Nós estamos começando a a ajeitar a quinta. Bom dia, galera. Hoje tava muito frio, ó. E aí, nós estamos ajeitando a quinta. Colocamos uma cortina aqui, ó. Colocamos aqui o vaso. Tá vendo, gente? Tá começando a ficar com cara de quinta, né? Ó, ficamos ontem até tarde de toda essa cortina. Nós lixamos essa parede toda. Vocês podem ver. Tá cheio de... De pó. A quinta ficou suja, gente. Nós saímos daqui. Era meia-noite limpando a quinta. Nós saímos, não. Nós fomos dormindo. E aí, cada detalhe. Vou ser a primeira ação aqui. Tá aí. Ainda continua com a bagunça. Ontem eu fiz um lanchezinho com a gente. Porque nós não conseguimos fazer nem almoço, nem janta. Só limpando, só ajeitando. E como vocês sabem, né, gente? Quando você vai lixar, levanta muito pó, suja muita coisa. E não é de um dia pro outro que sai, não, gente. Você pode ficar descendo durante dias. E a gente vai continuar limpando, né? Tô mostrando pra vocês. A nossa quinta começando a ficar ajeitada, gente. Falta muita coisa ainda, mas temos que dar graças a Deus. Isso. Eu achei maravilhoso essa cortinazinha, gente. Gostei muito dela, olha. Então, desenhozinhos. Tipozinho. Olha lá. Tá escuro ainda, gente? Que tá claro. Tá cedo. As cortinas estão fechadas. Estou mostrando pra vocês aqui as cortinas fechadas, né? Pra vocês terem noção. Como que fica, depois eu vou mostrar o espaço claro pra vocês. É isso, gente. Aqui falta trazer meu sofá. Tô dependendo, eu tava dependendo de lixar essa parede. Pra trazer nosso sofá, minha loja de cachoeiro. Que a gente comprou um sofazinho de segunda mão. A nossa quinta. Então, ontem o Rogério lixou tudo. Lavamos isso aqui até oito, nove horas. Nós estamos jogando água. Vamos friar e nós estamos jogando água aqui. Chegou esse tempo. Ficou frio ontem. O banheiro. Limpamos tudo ontem. Olha aqui, olha. Olha o vidridão. Olha o frio. Piscadinha tá bagunçada ainda. Eu pretendo pintar. Nós pretendemos pintar essa escada. Lixar ela, né? Lixar, não raspar ela. Que tem muito pelotinho de massa. Lavar. Pintar com tinta de escada. Até a gente fazer o segundo andar. Ficar mais... Ficar um pouquinho melhor, né? Aquelas tintas de calçada. Escada. Tinta de escada. Tinta de calçada, né? Vai lavar bem lavadinha. E pintar com aquele cinzazinho, né? Ficar uma coisa melhorzinha, né? Tá aí, gente. Fiz o cafezinho aqui, então. Deixei programada a minha cafeteirinha. Que é de programada. Black & Dec. Eu ganhei. E olha aqui, vocês têm ideia. Como que tava ontem, ó. Eu limpei, gente. Olha aí. Pra vocês verem como é que tava a casa ontem. De pó. Por fim, a gente limpava. O pó caía. Limpava e o pó caía. Aí eu desisti. Porque vão deixar. Amanhã a gente limpa outra vez. Cantinho de café até aí. Meu filtro tá aqui. Deixa eu ver se tem água aqui. Água filtrada no meu filtro lá. Meu filtro lá da Maria de Barro. Delícia. Sabor diferenciado, gente. E fica geladinho. Geladinho, gente. Tem muita coisa pra ajeitar. Não tem ainda, gente. Mas, por enquanto. Tá muito bonito. Tá muito maravilhoso, meu povo. E vamos curtir esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Vamos ver, gente. Aqui estão esperando um cafezinho. Minha irmã vai chegar pra tomar um cafezinho conosco. Ela deve trazer um pãozinho. Vou botar as xícaras ali. Cada detalhe. Deixa eu virar a minha... Virar a minha... Minha... Minha jiboia, né? Como que tá bonita. Olha, gente. A minha jiboia, como que tá bonita. Tá cheia de poeira, gente. Ó, ó. Tem que lavar elas. Como eu disse pra vocês, a casa ficou em estado, ó. Tem que passar um pano nelas ainda. Lixando essas paredes. Eu vi filmar pra vocês, mas não deu nem tempo, gente. Isso ficou tudo empoeirado. Tentei guardar. Tentei guardar. Ó. Vamos ver se aqui tem uma linha saborizada. Uma linha saborizada. Hum. Limão, laranja, hortelão, cidreira. Tinha que ter comprado um morango, mas não comprei. Não dei tempo. Não deu tempo de ir na rua pra comprar um morango, gente. Tá aí a nossa linha saborizada. O nosso filho, a nossa talha, né? Quem não conhece talha. Talha é um recipiente de barro. Esse aqui tá pintado. Eu falei que essas pinturas da Maria de Barro, ela lembra pinturas aztecas. Indígenas aztecas, né? Vocês podem ver os detalhes. É arte marajuara. Mas eu acho que lembra pinturas aztecas, né? Dos tempos aztecas. Indígenas aztecas, né? Meu filho, vamos lá, gente. Curta, deixa o seu like. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal, moçada. Tô mostrando aí a minha quinta. A nossa quinta. A quinta de vocês aí, ó. Sendo ajeitada, gente. Graças ao nome do Senhor Jesus. Porque é muita luta, tá? Muita luta. É muita luta, gente. Pra conseguir desempregada, né? Mas Deus tá dando jeito. Deus, nosso Pai Celestial, Ele tem dado jeito. Temos que botar essas caixinhas ainda. Aqui nós estamos usando suporte de sacola plástica pra lixo, ó. Pobre é assim, né, gente? Eu não tenho armário. Suporte pra sacola plástico de lixo e suporte pra sacola de fruta. Pra colocar as frutas na hora que estão começando a nascer. Pra não dar... Pra conservar mais as frutas na árvore, né? A gente coloca a sacolinha verdinha. Pra nenhum bicho. Ó o pano aqui, gente. Dizendo que a gente trabalhou até tarde. Eu ia filmar a gente jogando água pra vocês. A gente lavando. Mas, gente, foi uma correria tão grande. Tá tão frio aqui. Tão frio. Que a gente ficou até doido pra acabar logo com o poder. A gente com fome, na friagem. Tá aí. O Rogério acabou de acordar lá, ó. Bom dia. Bom dia, Rogério. Vamos que vamos. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Agora nós vamos começar a abrir as cortinas, né, amor? Pode? Pode. Pra poder clarear aqui, ó. Olha lá, como vocês veem, o tempo tá assim, ó. Bem nublado, gente. Opa! Nublado. Ontem fez um frio, uma ventania. Chegava a zoar aqui. Não sei aí na cidade de vocês. Mas, no Espírito Santo, deu tipo um... Mostra o mar, tá, amor? Tipo um... Como é que é, amor? Um vento tão forte, tão forte. Parecia um tufão. Um tufão. Olha esse fogo, nosso mar lá. Eu não sei se é tufão o nome, aquele negócio que vem com vento, né? Ó, o mar aqui, ó. Nosso quadro natural. Ó, no fundo. Dá uma zoa aí. Aqui a gente vê mais de perto, né, gente, da casa. Mas aí, pra você, ó. É, fica meio difícil. Mas aqui fica mais perto. A gente vê. Tem vezes que tem um barquinho lá, gente. É nosso quadro natural aqui, ó, da sala. Pássaros, ó. E o tempo tá bem nublado, bem carregado. Olha como vocês vêm. Olha como é que foi. Olha um monte de sacola que ficou agarrada no arame farpado dos terrenos que tem do lado. Pra vocês terem noção como que foi o vento aqui. Puxou muita coisa das casas. Bom dia. Bom dia. Aí tá assim. E lá o marzão. Entrou um senhor na casa da minha irmã que ali, falando que vai olhar a casa assim. Acabaram de colocar o piso. E é assim, todo mundo entra pra ver a casa da Lena, do Guanair. Colocaram não, né? Não, papai, tá assurrei. É. Pega a pintura aí na casa. Ah, tá. Eles devem vir aí hoje. Daqui a pouco eles estão aqui, tá? Ah, se o senhor quiser me dar. É qual o número? Aham. Então tá aí, meu povo. Daqui a pouco eu vou filmar mais. Só um minutinho. A minha irmã já abriu aqui, ó, a casa. Já tá ali mexendo no café. Abrimos as cortinas aqui, ó, pra vocês terem noção como que fica sem abrir a cortina. A porta aberta, a janela aberta. Ali o senhor tá oferecendo um trabalho de pintura pra casa da Sirlene, né? Que tá construindo. Ele foi lá ver se já tinha colocado o piso, porque a próxima etapa seria a pintura, né? E aí ele mexe com a pintura. Mas é assim mesmo, meu povo. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Nossa quinta. Quanto, como amanheceu. Os pássaros aí, a gente jogou bastante quirela pra eles. Eles já devem estar todos ali comendo as quirelas. Vamos tomar um cafezinho que daqui a pouco nós vamos filmar lá fora pra vocês. Esse banquinho lá do pergolado. Nosso sofá vai vir pra ali, ó, no lugar daquelas espreguiçadeiras. E o amor já tá ali, ó, tomando café, né, amor? É isso aí, pessoal. Tomando um cafezinho aqui, ó. Da hora. Da hora, ó. Cafezinho black. Cafezinho carme e hélio, ó. Bora lá, gente. Bom dia, moçada. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas... Aqui pra nós é bom dia, que nós estamos amanhecendo agora. Seja bem-vinda à nossa quinta. Quinta ou terapia. Né, gente? Eu ontem eu nem varri quintal, porque tava uma ventania. E a gente chegava assim, zuuuuu. Nossa, amor. Não era assim, amor? É. Chegava a suviar. Zuuu. É porque aqui, gente, a gente tem os vidros. Acho que, não sei, eles dão o impacto do vento passando nas gretinhas do vidro. Que as gretinhas nas laterais, né, que fica do vidro. Aí eles subiam. O vento subia. A gente ia ficar meio... Mas subia, né? É. Quando tá muito forte o vento, né? E ontem tava um vento muito forte. Acho que em todo o Espírito Santo, né, Rogério? Tava muito... Todo mundo tava reclamando. Cachoeiro descaventando muito também, que não venta. Então, aqui que já venta, vocês imaginam como que tá. Venta mais o litoral, né? Então, ficou um negócio assim, bem... Bem estranho. Bem estranho. Vou te falar com vocês. A Lena vinha e resolveu nem vir, porque a Guanaís chegou e vinha pra cá, minha irmã, né? Chegou umas 11 horas e resolveu ficar lá, que tava muito fria. Ela falou assim, aí, do jeito que aqui tá fria, aí, então, ventando. Pois é. Então, o Rogério vai lá alimentar os pássaros, ó. Aqui o nosso viveiro é o ar livre. O ar livre, a gente não... Não tem passarei preso em Gaió. Pois é, a gente não prende pra gente passarinho. Tem que viver solto. Solto. Ó lá, colocando quirela, eles vêm comer, tem a aguinha deles ali, ó. Aí, ó, Maria de Barro tem que me ajudar ali, ó. Num vaso daquele plástico ali, ó. A loja Maria de Barro vai promover um vaso pra aqueles pássaros tomarem água. Aquele vaso ali tá muito feio. Uma bacia, né? Uma coisa de barro ali pra ficar mais bonitinho. Pra ornar ali, ornar. Ornar o nosso pergolado com o canteiro de telha, os vasos ali de telha, né? O vasinho aqui de telha. Então, Maria de Barro vai chegar junto, que é a dona desses vasos aqui, ó. Pra me dar um vaso pra eu colocar ali pros pichinhos tomarem água numa bacia de barro, né, gente? Um vasinho mais ajeitadinho. Pra ficar ornamentado ali junto com o banco. Se eu abrir lá pra você, meu amor, o banco, o vaso de barro, né, que a gente tem lá. Vai devagar. Minha porta. Isso aqui, gente, a gente tira, porque a gente ainda não tem confiança de deixar, né? Porque não é murado. Ih, Rogério, começaram a descer os pássaros. Olha que gracinha, gente, olha. Eles vêm. É só jogar. Daí a pouco tá cheio de bichinho amarelo. Eles vão descendo. Olha como é que eles estão na cerca. Olha, gente, a cerca fica cheia. Canário da terra. Ó. Canário da terra. Como o Rogério desceu lá, eles pularam, correram, voaram. Estavam tudo parado na cerca e eles vêm descendo. Né? Tá no meio ele certinho, meu bem? Eu acho que o meio é naquele tijolão lá, né, não? Que eu botei o tijolão no meio, atrás. Dá uma olhada se o tijolão atrás tá no meio das 11 horas. Aí tem que acompanhar. Aí, 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 acompanhar a medida do tijolão. Vai à casa do seu Pedro, tá lá também, Dão Conceição. Ontem nem saíram de casa porque tá muito frio, né? Já é ventando. Ninguém conseguiu sair de casa. Nós ficamos aqui presos, lixando, né, gente? Lixando, limpando. Aí eu tô de meia. E olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tudo sujo de branco. Porque o negócio aqui tá difícil. Aqui vocês vêm, ó. Como é que tá? Como é que foi? Olha o chão. Ó a massa. Ó o pó da massa. E o dia tá assim, gente. Desse jeito aí que vocês estão vendo. Bem nublado. Bem nublado. Vou sair daqui com o pensamento. Eu vou começar a descer, se respirar. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. E bom dia, moçada. Bom dia. Bom dia, meu povo. Deus abençoe o dia de cada um. Promovendo paz, alegria, felicidade, saúde, né, gente? Que é o que interessa pra gente. Vão vivendo enquanto o nosso Pai Celestial nos der a nossa privilégio. Enquanto Deus der o privilégio da vida pra gente, a gente vai vivendo, né, gente? Mas na hora que Deus falar assim, chegou a hora e não tem jeito. A gente tem que ir. E vão vivendo, moçada, enquanto Deus dá o privilégio da vida pra gente, né? Privilégio de viver. Vamos agradecer ele todos os dias, né? Porque a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui e amanhã nós poderemos não estar. Nós perdemos um tio muito querido nosso essa semana. E aqui, gente, é assim, ó. Guardão, prego aqui, ó. Construção é assim. E a gente ficou muito sentido onde foi o enterro, o sepultamento dele, né? É o tio Jacques, a esposa da tia Nilza. E a gente vê que a vida passa tão rápido, né? Ele teve um acidente, subiu em cima do alágio, caiu, né? Da escada, bateu a cabeça, teve uma lesão cerebral. Ele tava internado há mais de 30 dias na UTI, entubado. E ontem, de ontem, ele faleceu. E aí a gente ficou muito triste, né? Fomos no sepultamento dele. Mas Deus sabe de todas as coisas, gente. Ele já tava há três meses na UTI, sofrendo, né? E Deus levou ele, levou ele sexta-feira. Quinta-feira ele morreu e o sepultamento foi na sexta. Quinta-feira de manhã ele faleceu e o sepultamento foi na sexta, lá em Guaçuí. Então nós tivemos, ó, viajamos, fomos lá pro sepultamento dele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele era uma pessoa maravilhosa, muito boa, né? Com a esposa, tratava a esposa muito bem, que era a minha tia. Minha tia chorou muito no enterro. Então minha tia cortou o coração. Cortar o coração. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Vamos lá, gente, que Deus deu o privilégio de nós vivermos um pouco mais do que Ele. Nós estamos vivendo aí, com a graça de Deus, né? E olha lá, gente. Tem rolinha. Tem rolinha. Tem pincel. Tem rolinha. Tem barral. Tem barral, tem... Canário da terra, macho. De fêmea. Eu vi ali, tinha um tizil ali no meio. Um tizil pretinho, né, gente? Você viu? O virginho era o tizil preto. E o outro era o garibaldi. Garibaldi também? Daqui a pouco eles vão chegar ali de novo. Olha lá, moçada. Eu tô aqui porque se eu chegar mais perto, eu tô atrás da porta aqui, ó. Se eu chegar mais perto, eles vão voar tudo. Eles fazem uma revoada com medo da gente. Esse é o nosso... Esse é o nosso... Esse é o nosso... Viveiro natural, né? Nosso viveiro ao ar livre. Ao ar livre. Não tem tela, não tem cerca. Não tem cerca, não tem tela, não tem nada. Eles vêm ali, comem, a gente bota comida. Ó, eles já estão lá em cima, no pergolado, pulando lá. Olha lá. A gente põe comidinha, põe água, né, Angélia? E eles ficam ali, ó. Tem uns que estão querendo... Eu acho que não tem sentido, mas os amarelinhos são canário macho. E a cinza é canário fêmeo. Eles estão chamando, ó. Chamando os amigos, eu acho, ó. Ó. Eu não sei se eles ficam chamando os colegas pra vir vir aqui, né, eu não sei. Mas tá aí, gente, esse é o nosso... Olha, falta chegar as olhinhas brancas aqui, as olhinhas brancas também. Tem as olhinhas com barrola, as olhinhas brancas. Muito maneiro, né? Nossa, que bênção. Isso é uma bênção de Deus, gente, você acordar vendo isso. Mais tarde chega os anus pra tomar água ali. É, os anus grandes, né, branco, né, amor? Aham. Ainda tem os lão de barro. Chega mais tarde a sabiá. Sabiá laranjeira, que também vem de vez em quando, né, Vera? Eu acho que aquela é laranjeira, ela é minha amarela, peito amarelo, marrom, né? E lá estão eles. Que maravilhoso, gente. Bom dia. Então, a vida é livre. Livre, ó. O ar livre, ó. Como Deus criou os animais, ó. Para viver assim, ó. E tínhamos que ser assim, né, gente? Todo mundo tinha que ter essa consciência, alimentar os bichos, né? E deixar eles soltos. Porque tão bonito é, gente, a natureza, livre. Como Deus fez, né, amor? Exatamente. Como o amor tá falando ali, né? A natureza tem que ser assim, como Deus deu, né, amor? Livre, ao ar livre. Eu lembro o direito de dominar sobre os animais. Domine sobre os animais da terra. Dominar não é prender eles. Nem matar, nem prender eles. É você levar por eles. Alimentá-los. Igual nós fizemos. É dominar sobre os animais. Não botá-los na jaula. Nós fizemos ali, gente, as cumbucazinhas. Vocês podem ver ali. Tem uma cumbuca, né, amor? É cumbuca. Cabaça, né? Cabaça. Fizemos os ninhos de cabaça. Já temos ali uns 4, 5 meses, né, amor? Que estão essas cabaças ali, né? Só não pintamos. Nós cortamos. Eu passei um pouquinho de verniz. Bem pouquinho. Para não espantar eles, né? Passei um pincel sujo de verniz, ó. Para tentar ver se ela mantém mais tempo, né? Para a conservação. Para a conservação da cabaça, né? E aí nós estamos ali. E aí eu achei um ninho caído no chão. Já desse que está aqui. Venta muito de uma árvore. Não sei. E eu coloquei dentro da cabaça. Uma ou duas cabaças tem ninhos. Vamos ver se eles vão, né? Procriar ali. Porque a gente é assim. A gente tenta, né, amor? Fazer, aproximar a natureza da gente. Quanto mais a natureza estiver perto da gente, melhor, né? Esse aqui, eu vou abrir para vocês. É um quadro natural da... Opa, moça! É a integração de obra com a natureza. É a integração de obra com a natureza. A gente quer puxar... A gente constrói sem causar... Dano. Alinizando o impacto ambiental, né? A gente pegou uma área que era rural. A gente levanta uma casa. A gente criou uma propriedade. A gente toma o espaço deles, né? Como se a gente tivesse... Para que o meio não se perca. O meio não se perca, né, amor? Não se destrua. Por isso nós temos árvores. Nós temos jardins. Nós mantemos os jardins, as árvores para isso. É, cuidamos delano dos animais e dos pássaros, né? Porque aqui também não tinha quase pássaros. Era só cortação de abacaxi e cana. Pois é. Não era ausência de pássaros. A partir do momento que a gente plantou as cutíferas de peixe de jardim, os pássaros começaram a chegar. E aí a gente alimenta os pássaros, né? E cada dia mais um peixe tem um número maior de pássaros aqui na nossa quinta. A gente ameniza o impacto ambiental da nossa construção. Verdade. Se todo mundo fizesse isso, o clima... O país seria melhor. O mundo seria melhor.